Oi gente, tudo bom com vocês? Oi pessoal! Eu vim aqui com o Gabriel para falar a respeito de uma coisa muito importante. Muitos de vocês têm perguntado para a gente como a gente tem tratado essa época do coronavírus. Eu sei que tem muitos profissionais falando a respeito disso, muita gente alertando, dando orientações. E eu vim aqui falar para vocês um pouquinho de como a gente está lidando com isso. Desde o final de semana nós não saímos de casa. Eu trouxe inclusive meu escritório para casa, meu computador, as coisas todas que eu preciso, com certificados digitais e tudo mais. E a gente está trabalhando em casa porque eu acho que é muito importante a gente entender que apesar do Gabriel, eu, o Zé, o Caio, nosso filho mais velho, não sermos o grupo de risco e quem vai sofrer, se caso pegarmos o coronavírus, nós somos transmissores em potencial. E parece que essas coisas estão muito distantes da gente. Então eu vou contar uma coisa que aconteceu esse final de semana. Esse final de semana eu estava na casa da minha sogra porque ela tinha feito uma cirurgia na vista e ela não pode fazer força e tudo mais. E eu passei o sábado, ou melhor, eu ia passar o sábado com ela porque minha cunhada estava trabalhando, enfim. Coisas de família onde um sempre ajuda o outro. Quando foi umas 11 horas da manhã, o Caio, nosso filho mais velho que está fazendo faculdade, recebeu uma mensagem no celular dele de que uma menina que estava na classe dele teve a confirmação de que ela estava com o coronavírus. Na hora o Zé pegou os meninos, ele estava com os meninos, passou na casa da minha sogra, me pegou e nós viemos para casa. Parece que essas coisas acontecem num lugar muito distante ou só na televisão, mas essas coisas podem acontecer muito próximo da gente. Desde sábado todos nós estamos guardadinhos aqui em casa, ninguém teve sintoma nenhum, mas a gente não pode correr o risco de passar isso para outra pessoa. A gente tem que prestar muita atenção porque a gente está vendo lugares fora do Brasil, onde as coisas estão muito sérias e parece que isso não vai chegar aqui perto da gente. Ou parece que isso só vai acontecer com quem é de São Paulo. E com muito carinho eu digo para aquelas pessoas que estão longe das grandes cidades, o coronavírus pode sim chegar até vocês. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que a gente precisa fazer, Gabriel, sempre? Lavar as nossas mãos com muita frequência. Com muita frequência, lavar no meio dos dedos toda vez que a gente precisar sair. E óbvio, eu tenho a possibilidade de repente trabalhar em casa. Se você não tem essa possibilidade, óbvio que você não vai largar o seu emprego. Mas tome muito cuidado. Quando você volta para casa, limpa tudo. Você pode usar o álcool em gel, o álcool líquido, qualquer sabão, sabonete mesmo e fazer a higienização. Não só da sua roupa, mas dos objetos que trazem junto com você. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar neurótico. Mas a gente precisa encarar isso com muita responsabilidade. E quanto menos contato nós tivermos com outras pessoas, menor a possibilidade de a gente passar para frente isso. Tá bom? Então, mãezinhas, isso não é uma regra, mas eu vou dizer o que está acontecendo com a gente. O Gabriel não está indo para a escola, o Gabriel não está fazendo as terapias. Alguns conselhos, conselho de psicologia, conselho de fonoaudiologia, autorizou sessões online. Então, na segunda-feira, né, Gabriel, você fez fono pelo Skype, não foi? Conta para eles como foi. Foi legal. Foi legal, foi divertido. É um jeito diferente de interagir com os terapeutas. Parece que o conselho de terapia ocupacional não está autorizando as sessões online. Mas, independente de autorizar a sessão online ou não, a orientação de pais não é regulamentada. Não existe limite para orientar os pais ou presencialmente online. Então, se você não está conseguindo fazer terapia, se seu filho é pequeno, o Gabriel consegue fazer uma terapia online. Mas, se seu filho não tem essa possibilidade, entre em contato com o terapeuta. Peça para ele te orientar do que você pode fazer em casa. A gente tem muitas possibilidades para a gente trabalhar com os nossos filhos em casa. Mas, um profissional pode estar orientando vocês. A gente vai colocar alguns vídeos falando de coisas. Vocês podem ver aqui atrás. É um armário de brinquedo. Vocês podem entrar no quarto do filho de vocês, abrirem o armário, olhar a caixa de brinquedo e pensar o que eu posso fazer com esse material que eu tenho em casa. E tem muita coisa que dá para a gente fazer. Procure os profissionais. Peçam orientação. Olhem na internet. Tem muito, muito, muito material de brincadeira que a gente pode fazer com as crianças. Um monte de gente disponibilizando isso gratuitamente. Aproveitem essas oportunidades para que a gente possa interagir mais com os nossos filhos. E mesmo que eles não estejam indo na escola ou na terapia, a gente tem como estimulá-los em casa também. Tá bom? Já falei muito. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Essas foram as dicas para se prevenir do coronavírus. Tchau, tchau. Tchau.